Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Pois é, gente, olha só. No vídeo de hoje nós vamos acompanhar uma live que eu fiz com a Nicole Sensitiva. Passo com lives com ela aqui toda semana no nosso canal e ela fez algumas previsões. Eu separei um trechinho mais impactante dessa live para mostrar para vocês agora algumas previsões que ela nos trouxe. Então são previsões bem interessantes. Acompanhe aí essas previsões. Vai começar a partir de agora. Mas antes não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias, 24 horas por dia. Tá bom? Então se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like. E vamos acompanhar então as previsões aí, impactante de Nicole Sensitiva. Roda o vídeo aí. A partida de um apresentador, se eu não estiver enganado, né? Bem conhecida. É isso mesmo? Você ainda vê isso? É, teremos sim notícia, né? Desse apresentador aí que vai ser bem noticiado. Apresentador. Apresentador de TV. Apresentador de TV, sim ou não? Sim. Vai ser noticiado ainda esse ano. Sim ou não? Sim. Então vamos perder aí um apresentador de TV muito famoso. É. Vai. A gente vai ter notícia ainda esse ano. Dos 24. E vai parar o Brasil. Vai parar. Entendi. Tá bom. Tá, ok. Lembrando, pessoal, quem entrou agora, tá? A Nicole, ela tá respondendo perguntas. Vamos falar então um pouquinho sobre o BBB, né? Que toda semana a gente fala. Como tá a energia lá da casa essa semana, hoje, né? Olha, eu tô percebendo uma energia, assim, normal, assim. Normal, assim. Normal que eu digo é do tipo, assim, uma energia de reality mesmo, de pessoas que estão ali disputando por um prêmio. Eu não tô percebendo nada muito pesado, sabe? Nada nesse sentido. Uma energia mesmo de disputa, né? De alguns conflitos, né? Que acontecendo entre os componentes do reality. É isso que eu tô percebendo em linhas gerais. Não tô percebendo nada de muito pesado, não, tá? Conflitos que se espera dentro de um reality. No momento, no dia de hoje, é essa energia que eu tô captando no dia de hoje, sabe? Então, é uma energia comum de qualquer reality. Onde há alguns conflitos, onde há competição, enfim. Nada demais, assim, sabe? Que me chame a atenção e que eu precise pontuar que, ah, tá muito pesado e tal. Não, pra hoje, não. Você sabe que o pessoal tá do contadinho aí, da festa de ontem que rolou, né? Que, por sinal, eu sou do SotaQuest, eu acompanhei, né? E a gente ainda viu um clima lá rolando na casa, hein? Rolou um clima, hein? Rolou, gente. Ó, eu perdi, não. Eu tenho aqui o... Eu tenho aqui o Globoplay, né? Enfim, não sei se pode falar. Mas eu tenho e aí eu acessei. E aí eu tava... E aí rolou um clima aí entre aquele cara. O pessoal gosta dele. Eu não sei o nome dele. Ele tem um jeito meio caipira. Não sei se ela é do sul. Ah, o Matheus? Você acha que é o Matheus, né? É, Matheus? Aí ele meio que... Se jogando pra... Ela até já foi líder na casa. E ela é irmã de... A Deniziane, que eles chamam de Anne. Matheus e Deniziane. E você vê futuro nesse casal, já que você falou? Ou possível casal, não sei. Eu quero ver aqui. Porque eu senti um clima. Ele jogou pra ela, mas aí chegava o Davi. Depois chegava a Beatriz. Sem se dar conta, né? Que tava rolando o clima. Então meio que empatou na hora aí. Alguma coisa, né? Aí depois tocou uma música lá e ela se saiu. Mas vamos ver se há futuro pra esse casal. Se rola aí alguma coisa entre eles dois. Se não rola. Vamos ver, né? Será? Não. Eu acho que ela não vai... Aqui fala do confinamento. Aqui fala de uma energia parada dentro disso daí. E a notícia que a gente tá querendo aqui fala de alguns obstáculos. Alguma coisa travando aí pra isso. Eu acho que não vai rolar, não. Se dependesse dele, sim, hein? Talvez ela é que não queira. Hum, tá. Entendi. Marroco, hein? Então, sei. E outro nome que eu ia te perguntar é... O Davi, né? O Davi, ele parou, acho que foi ontem ou hoje, não sei. Em frente ao botão da desistência e ficou olhando. A última pessoa que fez isso, alguns dias depois apertou o botão e deixou o programa que foi a Vanessa, né? Ela parou quando tava lá, ficou olhando. Agora o Davi parou e ficou olhando. Acho que foi ontem ou hoje, eu não sei. Você vê aí... O que você vê pro Davi? Pode desistir? Não, ele não vai desistir, não. Não? Não. Não, ele não vai... Ele não vai desistir, não. Mas que ele vai... Ele vai sair do programa, ele vai sair do programa. Ele não vai ganhar. Não vai ganhar. Entendi. Não. Tá. Tá bom. Então, ele não vai desistir, mas ele não ganha também, né? Mas ele não... Ele com as malas. Com as malas prontas e saindo. Hum, tá. É... Qualquer que eu ia te perguntar do BBB, eu tava lembrando de um negócio. Ah, da menina que desistiu, a Vanessa, né? Eu vi um vídeo dela hoje na internet, que dizem que depois que ela desistiu do BBB, ela teve que ser dopada. Você vê que ela tá bem, que ela não tá, porque assim, ela não apareceu em rede social mais, né? Uma semana depois, não apareceu, o povo tão pedindo entrevista com ela, programa de TV, e não tem nenhuma resposta dela aí. Você vê que ela tá bem, a Vanessa? É Vanessa Lopes, né? Vito, Vanessa Lopes. Se ela tá bem. Ela tá bem sim ou não? Ela não tá bem. Ela tá bem desanimada. É, ela tá precisando cuidar do psicológico dela, né? É uma pessoa que realmente tá precisando cuidar do emocional dela, do psicológico dela. Né? Então, ela tá precisando muito. É... E eu acho que as pessoas, né? Tem que respeitar esse momento, que ela não tá bem. Ao invés de julgar, é procurar entender que ela não tá bem. Às vezes, a pessoa tá no limite. Ah, mas por que inventou de participar do reality, se é assim? Gente, às vezes, a gente faz algumas escolhas que depois a gente... Na prática, a gente percebe que não dá pra gente. Não acontece? Fazendo alguma coisa... Aí você, tá, eu quero, eu quero, eu tenho vontade de trabalhar, sei lá, abrindo corpos, no fundo, nesse lugar que vai abrindo as coisas e tal. Aí você estuda, você assiste vídeos, né? E tal. Aí quando você vai fazer um estágio, quando você vai pra prática, você vê que é muito diferente do que você montou na sua cabeça, de como você via no vídeo, o cheiro, né? Você tá vendo ali. Aí a pessoa, caramba, não é a minha, né? Então, às vezes, a gente faz escolhas que, na prática, é que a gente vê que é muito diferente do que a gente imaginou. A gente tem que procurar ter empatia, né? Claro que se a gente pudesse bem, claro que ela ia querer aparecer, não é? Qual é o digital influência, ou artista, ou figuras públicas que não quer estar na mídia, que não quer que seja divulgado o seu trabalho, a sua história. Mas ela não tá bem, né? Então, as pessoas têm que ter simpatia e entender que ela não está bem. A energia dela não tá legal, o psicológico dela não tá legal, o emocional dela não tá legal. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque só ela sabe a dor que ela tá sentindo no momento, a angústia que ela tá sentindo no momento, né? Então, a gente tem que ter essa solidariedade, tá? Tem que ter essa solidariedade. Aqui mostra pra mim como que realmente ela fez uma parceria, mas é como que ela foi convencida a estar. É como que, a princípio, ela não tava querendo muito, ela ainda tinha uma indecisão. Quando foi feito o convite, havia uma indecisão, mas é como que ela foi convencida a aceitar. Então, já tá mostrando aqui um negócio interessante aqui, tá? E aqui mostra também que ela, por consideração, né, ela meio que aceitou. Eu acredito que isso também teve influência de alguém próximo a ela, para que ela pudesse entrar no reality por consideração, por amizade, né, por ser uma pessoa bacana. Ela se deixou convencer por isso, mas foi muito pesado, muito desafiador para ela, foi maior do que ela imaginava, tá? E aqui mostra como ela, assim, como que ela não tava preparada ainda para estar no reality. Ela não tinha maturidade suficiente para poder estar no programa, tá? Aqui fala de pessoa de muita sensibilidade, pessoa que se emociona muito fácil, se afeta muito fácil. E ali você sabe, todo reality mexe muito com o emocional, né? Aqui mostra que ela vai conseguir, né, superar toda essa situação e os caminhos dela vão continuar abertos, as coisas vão continuar fluindo bem para ela. Então, essa situação pode parecer ser algo negativo, mas não vai repercutir negativamente de forma prática no trabalho dela, enfim, não vai. Isso aí vai ser superado, tá? É só uma questão de tempo e esse tempo dela precisa ser respeitado e depois ela, provavelmente, ela vai começar a retomar os trabalhos, as coisas que ela já fazia. Entendi. Outra coisa que também o pessoal tá falando, né, que ela teria se desentendido com os pais, teria apagado todas as fotos que tem com ele nas redes sociais. Você vê que tem esse desentendimento entre ela e os pais mesmo? Não, não tô percebendo que tem muitas... Eu não tô percebendo dessa forma, não. Desentendimento com os pais, agora, em relação à mãe, eu vejo que ela já tem um pouquinho de conflitos, de atrito, mas eu não percebo como que haja um rompimento entre os pais. Rompimento, não. Como, por exemplo, Larissa Manoela e os pais, não tá nesse ponto de rompimento. Dá pra entender? Tem alguns conflitos? Tem. Principalmente com a mãe. Tá. Entendi. Então, tem conflito, mas não é um rompimento, digamos assim. Não é um rompimento, como o caso da Larissa, não. Não é tão, assim, radical daquela forma, não. Entendi. Tá bom, então. Nossa, tá um vento aqui que eu deixei a janela aberta pra... Olha... Mas o vento tá forte. E aí tá calor. Eu já tô soando aqui, ó. Tá aí, então. Vocês conferiram as informações, as previsões trazidas pela Nicole Sensitiva? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Deixa seu comentário, sua opinião. Quero saber o que você pensa também. Vou ler todos os comentários de vocês. Comenta aqui embaixo também a cidade e o estado de onde você tá falando. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Qual é a sua cidade e o seu estado. Eu tô aqui em São Paulo, capital. E você tá onde? Comenta aqui. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo. E deixa seu comentário embaixo. Me segue no Instagram, arrobaandrepontes, esse que tá na tela. Acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. E sigam também o Instagram, arroba coluna da TV, que tem um monte de informação bacana lá pra vocês, hein? Então, eu tô te esperando. A gente volta já já com mais um vídeo inédito sobre um outro assunto. Fica ligado aqui no nosso canal pra não perder, porque o nosso próximo vídeo começa daqui a alguns minutinhos, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Até já. clica em lixo.